Eu assumo um compromisso, com determinação, como sempre foi na minha vida. Uma coragem que sempre tive para superar os obstáculos, quando comecei a trabalhar com 14 anos com muita cotadora do supermercado Pão de Açúcar. Hoje, ocupo uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado do Paranhão, um deputado estadual que estudou em escola pública. A partir de 1º de janeiro de 2017, São Luís será administrada por um prefeito que tem as impressões da população, que tem as digitais da população, um prefeito que comeu a merenda escolar, um prefeito que andava de ônibus, um prefeito que já foi humilhado porque não tinha o dinheiro da passagem de ônibus. Gratidão a Deus por ter me conduzido até aqui. A gratidão de ter lhe dado a melhor mãe do mundo, que é a Dona Iacena. Uns têm preço, outros têm valor. Eu não tenho preço, eu tenho valores. Valores para pedir com essa mulher da Assembleia. Aplausos. 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 Aplausos.